Oração de Ana Súplicas em Aflição 1º Livro de Samuel, capítulo 1, versículos 10 e 11 Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito, e fez um voto, dizendo Ó Senhor dos Exércitos, se deveras atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. Música